Bem, a nossa reportagem em blog do Berimbó e Rádio Nova, ela noticiou o furto de um veículo Gol em Boazópolis que pertence à vereadora Tuca, ela que também é funcionária da Cocari, Vera Lúcia. Agora a gente tem imagens aqui, essas imagens chegaram por meio de uma denúncia anônima, já estão em poder da polícia e revela uma forte suspeita de quem teria praticado esse crime no município de Boazópolis. Veja, um Fusca, ele entra no perímetro urbano de Boazópolis pela saída de Faxinal. Dá para observar que atrás do veículo tem um objeto, provavelmente algo que estava engoscado ali, que foi utilizado para tracionar ou para arrastar o veículo Gol. Então é a hora que o veículo Fusca entra no perímetro urbano de Boazópolis. Depois, cerca de 30, 40 minutos depois, esse mesmo veículo Fusca deixa o perímetro urbano de Boazópolis sentindo saída para a Faxinal e logo atrás o veículo Gol, que foi roubado. Como as imagens do sistema de segurança à noite deixam preto e branco, parece que o veículo Gol vermelho é branco, mas na verdade é o veículo Gol de cor vermelha. Então esse furto que foi praticado no município de Boazópolis. A investigação está em boas mãos, delegado doutor Ricardo Mendes e equipe do município de Faxinal. Há uma investigação bastante eficiente nesse sentido para tentar identificar quem são esses indivíduos que praticaram esse furto em Boazópolis. Por essas imagens, você tem pistas? Você tem informações? Sabe quem foi? Pode colaborar, então ligue 3461-1122, telefone da Delegacia de Polícia de Faxinal, ou pode manter um contato também com a nossa reportagem. No Gol tinha objetos pessoais da vereadora, tinha roupas, calçados, carteira com dinheiro, pouca quantidade, documentos dela e também documentos do veículo que foi furtado. Obrigado. 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 Obrigado.